Jamie Fox estrela como Nick, o promotor distrital da Filadélfia, e Gerald Butler é Clyde, o engenhoso assassino. Clyde começa o filme como um marido e pai amoroso, mas então sua esposa e filha são violentamente assassinadas. Nick consegue um acordo de confissão. Um dos culpados será executado. O outro, em troca de seu testemunho, receberá uma condenação por assassinato. Mas não há morte. Depois que criminosos matam sua família e o sistema judiciário falha com ele, o inventor, Gerard Butler, começa a fazer justiça com as próprias mãos. Embora ele seja rapidamente preso, as mortes não param. O promotor, Jamie Fox, que o decepcionou quando sua família foi assassinada, é a única pessoa que pode impedir a matança. A primeira coisa a dizer sobre este filme é que o título deve ser ifenizado. Cumpridor da lei, ao invés de cumpridor da lei. Me irrita muito que em lugar nenhum pareça estar fazendo isso. Fora isso, eu gostei bastante desse filme. Gerard Butler e Jamie Fox passam a maior parte do tempo rosnando um para o outro à mesa. Uma frase particularmente memorável é foda-se você e suas batatas fritas. É uma espécie de reviravolta no gênero. Entrevistar um assassino sobre seus crimes e assistir a muitos flabax. Em que todas as cenas sem entrevista estão acontecendo simultaneamente, o tópico não é crimes passados, mas cuidadosamente planejado remotamente. Comprometidos. Clyde não consegue acreditar nisso. Ele viu sua família ser assassinada. Ambos os homens são culpados. Nisto todos concordam. Por que é permitido viver? Porque, explica Nick, o caso não é hermético sem o depoimento, e se eles perderem, os dois sairão em liberdade. Isso não é bom o suficiente para Clyde, que tem 10 anos para tramar, planejar e ferver em seu ódio. Esse é o prólogo. Não vou entrar em detalhes sobre o que acontece a seguir. Exceto para observar que o primeiro assassinato de Clyde envolve sua penetração na própria câmara de execução do Corredor da Morte. E isso antes de ele estar na prisão. Esse cara é o Jeannie? Ou ele tem poderes sobrenaturais? Conforme seus métodos são descobertos, fica claro que ele é um ser humano não mágico, mas um ser inteligente com recursos notáveis. Tão notáveis, na verdade, que vão contra o bom senso. Os supervilões do cinema têm uma maneira de prever corretamente o que todos farão e de fazer seus planos com base nisso. A explicação dos métodos de Clyde é absurda. Mas chega tarde o suficiente para que F. Gary Gray, o diretor, seja capaz de gerar um suspense considerável e uma sensação de pavor. Fox e Butler formam um par perfeito em sua determinação implacável. Colmeanne é subutilizado como parceiro policial de Nick. Suspeitamos que ele possa ser o cúmplice, dada a lei da economia do caráter. Mas talvez ele tenha um papel diferente a desempenhar. Leslie Beeb trabalha bem como parceira de promotoria de Nick, com Regina Hall como esposa de Nick, Annie Corley como a juíza que experimenta algumas surpresas em seu tribunal, e a poderosa Viola Davis como prefeita da cidade. O filme é um pouco confuso. Não consegue decidir se é um thriller acelerado ou uma acusação de um sistema legal excessivamente orientado para o processo que prioriza a limpeza em vez da justiça. Como resultado, nenhum dos fios é tão poderoso quanto poderia ser. Ainda assim, ambos os aspectos do filme são bem retratados, sem muitas imprecisões ou impossibilidades óbvias. O enredo sai dos trilhos um pouco, quando tenta explicar como o assassino é tão eficaz, e alguns dos assassinatos são um pouco ridículos. Mas essas são fraquezas perdoáveis e, em certa medida, a base do gênero. A atuação, dos protagonistas às partes menores, é convincente, e o tom sombrio e ameaçador, com momentos ocasionais de intensa violência, é mantido por toda parte. Este não é um trabalho artístico brilhante, mas é um thriller competente que satisfaz todas as caixas de genialidade, exatamente como planejado. Código de Conduta é um daqueles filmes de que você gosta mais na época do que em retrospecto. Quer dizer, vamos, você está pensando. Ainda assim, há algo a ser dito sobre um filme de que você gosta bastante na época. Sim, o filme às vezes é muito empolgante e cheio de suspense, e o público não pode deixar de simpatizar com os motivos de Clyde. No entanto, Código de Conduta é apenas um esforço moderado, e com material ofensivo e nenhuma recompensa redentora, especialmente pelo promotor. Dificilmente é um filme positivo ou edificante. Embora seja voltado principalmente para adolescentes, jovens adultos menos exigentes, se você faz parte do público adulto e velho que gosta desse tipo de filme, provavelmente torcerá ao lado deles, mas poderá se sentir culpado por isso mais tarde.